Hoje vocês acompanharam conosco detalhes de algumas transformações. Na sequência desses blocos, dessas transformações, acompanham conosco agora algumas variações de cortes. Em média de cabelos médios, long bobs, levemente refilados, que foi uma tendência muito forte agora de verão devido a praticidade de cabelos mais esvoaçantes. Então o long bob muito reto, ele continua em evidência sim, mas a tendência do verão foi ele mais desconectado para ele ter esse movimento de leveza de não ser necessário estar chapando ele ou fazendo escova. Justamente para ter essa praticidade de piscina, de praia e de sair descontraído. Isso que era super bacana. Mas dentro dessa variação de cortes, você vai ver nesse bloco então, toda essa intensidade, essas coisas lindas que a gente faz tudo aqui no salão. Acompanha esse bloco aí que foi preparado com muito carinho para você. Acompanha esse bloco aí que foi preparado com muito carinho para você. Acompanha esse bloco aí que foi preparado com muito carinho para você. Acompanha esse bloco aí que foi preparado com muito carinho para você. Acompanha esse bloco aí que foi preparado com muito carinho para você. Acompanha esse bloco aí que foi preparado com muito carinho para você. Acompanha esse bloco aí que foi preparado com muito carinho para você. E aí Acompanha esse bloco aí que foi preparado com muito carinho para você. Acompanha esse bloco aí que foi preparado com muito carinho para você. Acompanha esse bloco aí que foi preparado com muito carinho para você. E aí 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 E aí